O POPFLEX da Flesh Limpe Eu vou começar a preparar agora O POPFLEX da Física 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 E... O POPFLEX da Física 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 Então, nem tá com poeira Nem nada Então, eu só vou dar uma organizada mesmo É... no que tá fora do lugar E passar um paninho no chão Então... Ah! E eu vou usar... Vou usar o meu MOPFLEX da Física O POPFLEX da Física Aí, depois, no final desse vídeo Aí, eu faço uma resenha mais detalhada deles Pra vocês, tá bom? Ó, gente, queria mostrar pra vocês Como vocês puderam ver Eu não aspirei o chão, né? Então... Ele agarra bem a sujeira E ó, tá vendo? Assim, já é a quarta vez Que eu limpo a casa aqui com ele Eu venho testando, olha aqui ó A quantidade de sujeira que ele tirou É... 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 Ó, gente, hoje eu vou tá usando esse cheirinho de lavanda que é da marca Butanga com Lavanda eu sempre mostro eu usando os cheirinhos dessa marca e eu gosto bastante eles vendem aromatizante shampoo condicionador, manteiga hidratante eles vendem também argila para o rosto óleos essenciais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do instagram deles e eu super indico todos os aromatizantes sabonete de mão, de rosto são todos dessa marca que a gente usa tá então ficou assim tá bem limpinho agora eu vou limpar o corredor e a sala e eu vou deixar aqui na descrição 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 e eu vou deixar aqui no dia Eu gosto para a gente comer no café da tarde, tá? Tá bem friozinho, então tá pedindo um bolo. Eu vou falar para vocês os ingredientes que a gente vai usar. E lembrando que eu deixo sempre na descrição do vídeo, tá? Todos os ingredientes certinho, com a quantidade, tudo certinho. Então, vamos lá, gente. Nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma e meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Eu vou colocar uma colher e meia de canela, então fica a seu gosto, tá? Vai uma colher de baunilha, também se quiser colocar menos, pode colocar menos. Ou até mesmo se não quiser colocar, não é obrigatório. Mas eu acho que a baunilha dá todo um sabor nesse bolo. Três ovos e uma xícara de leite. Ah, e uma colher de fermento para bolo, tá bom? Então, vamos lá. Se inscreva no canal. A minha forma, eu a untei com açúcar, tá? Então fica bem gostoso. Se você quiser polvilhar com canela, também pode polvilhar. Misturar açúcar e canela e polvilhar a forma. É... eu tenho confeito o bolo aqui em casa e toda vez eu estou untando agora com açúcar. E eu acho assim que desenforma bem mais fácil. Tem que desenformar com um bolo um pouco morno ainda e... Bom, até agora tem dado certo, né? Vamos ver se hoje vai dar certo também. Mas eu tô gostando bastante, tá? Aí fica aquele caramelizado, sabe? Em volta do bolo, fica bem gostosinho. Então agora eu vou colocar a massa aqui na forma. Seria a massa aqui pra minha assadeira. Então eu vou levar no forno a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? Faz o teste do palito. Se o palito sair seco é porque a massa já está pronta. Quando estiver pronto, eu volto aqui e mostro pra vocês. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho esse Mop da Flash Limpe, tá? Ele é o Mop da Flash Limpe Flex, tá? É... eu tô gostando bastante dele. Só que no meu piso eu preciso passar um pano seco, como vocês puderam ver no vídeo. Porque ele não seca totalmente, tá bom? Então, assim, pra fazer aquela limpeza do pano do chão mais úmido. Então eu acho que ele super atende. E o chão fica realmente muito limpinho, tá bom? Então, gente, a água só pode estar colocando até essa marcação vermelha, tá? Porque aí você vai colocar ele por aqui. Ó, vai encaixar ele aqui. Aí ele vai descer. Aí ele desceu. Aí ele vai chegar na marcação vermelha. Não sei se dá pra ver. Não dá. Ele vai chegar na marcação vermelha. Aí você vai apertar assim pra baixo. Aí ele vai molhar. Certo? Aí você vai subir pelo outro lado. Mas ele sozinho, por si só, ele já sabe o caminho, tá? Porque eu acho... Aí você vai apertar pra baixo. Aí ele vai torcer a espuma. Entendeu? Aí você puxa. Aí ele volta pelo mesmo caminho que ele entrou. É bem fácil. É bem simples de usar. E ó, como vocês podem ver, a água está bem suja. Isso aqui na minha casa não é uma referência, né? Porque aqui é muito pó. E esses dias que estavam bem quente. Então, acabou que todos os dias que eu passei pano, gente, a água saiu dessa cor aqui. Aí vamos ver que com a chuva, né? Se melhora. Mas é isso. Outra coisa bem legal dele, quando você for descartar a água, aí tem essa redinha aqui, né? Aí faz com que a sujeira não vá pro ralo. Então, isso impede também de entupir, né? O ralo também do tanque, onde você for descartar a água. Eu achei bem legal também. E é isso, gente. Eu paguei nele o valor de, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que foi 110, alguma coisa assim. E é isso. Aí uma coisa que é bem legal dele também, né? Que ele vem o balde. Ele é bem compacto, né? Ele é bem pequenininho. Então, dá pra colocar em qualquer canto, né? Então, não ocupa tanto espaço assim. Então, gente. E é isso, assim. Eu tô gostando bastante, tá? Entre ele e o sequito, até o momento, eu estou preferindo ele. Porque eu acho ele mais prático. Até porque ele vem com rodo, né? Então, assim. Eu tô gostando bastante. Eu vou deixar o link da onde eu comprei, aqui na descrição do vídeo, tá? Porque, nesse caso, vocês interessam. Então, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, que vai direto pra página dele, tá bom? Então, agora eu vou esperar esse bolo ficar pronto, né? Passar um cafezinho. E eu tô achando que eu vou fazer uma cobertura. Eu vou ver se eu me animo a fazer uma cobertura de doce de leite. Porque eu acho que super combina com bolo de churros, né? Eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. Eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. E eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. E eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. E eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. E eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. E eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. E eu vou fazer uma cobertura de doce de leite. Eu vou fazer uma cobertura de doce de leite em cima do bolo. Eu apenas peguei doce de leite e coloquei creme de leite. Levei no fogo por uns 5 minutinhos. Até ficar desgrudando do fundo da panela. E joguei por cima do bolo. Depois eu peguei o açúcar e canela. Joguei por cima. E ficou bem delicioso. Façam esse bolo, gente, que vocês vão amar. Porque esse bolo é super fofinho. E ele é úmido, sabe? E a baunilha, ela dá toda a diferença no bolo. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todos os ingredientes que eu usei para fazer o bolo, tá? E também vou deixar o link do MOP, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que foi feito com muito carinho e amor para vocês. Tenham um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau!